Vem cá, vem cá, gostei. Que isso? Gente! Grita, grita, grita. Não, pelo amor de Deus! O que que é isso, Jéssica? Michael, olha aqui! Quando você falou que ia arrumar alguém da sua altura, achei que você tava brincando. Michael! Não fiz nada. Eu juro, eu não fiz nada, cara. Eu não fiz nada. É ele que tá dando em cima de mim. Não, no caso, ele tá dando embaixo, né? É esse que é seu namorado? É. Ó, gatinha, deixa ele pra lá. Vem comigo, vem. Eu vou fazer você sentir o mulherão. Ai, Michael, me defende! Vai pra lá, por favor. Olha só! Você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou meio. Pô! Caraca! Bate nele, cara! Não, eu não posso, chubiruba. Por quê? Porque eu sou contra galba e baixo. Aqui, meu irmão, tu é um cagão, tá ligado? Pra te mostrar, tu vem, tu passa, tu atinge, tu quer ver? Ah! Ah! Gente, vem pela mão, vem pela mão! Calma, meu! Gente! Gostou de me ver? Então curte, comenta e assina o nosso canal. Nesse botãozinho aqui embaixo, pra acompanhar a gente. Beijo e meade. Tchau, tchau! Tchau, tchau!